Olá, nós voltamos! Estamos aqui juntos na segunda semana Rede Pedagógica, a maior e melhor formação 100% gratuita da internet, é isso mesmo, mais de 30 mil pessoas já estão participando com a gente dessa formação e olha gente, essa não é a primeira não, viu? Nós já estivemos juntos aqui em abril, na primeira semana Rede Pedagógica, que garantiu o certificado de 60 horas para todos os participantes e da qual mais de 25 mil pessoas já participaram, também estivemos juntos na primeira semana Idiomas EAD, que a Rede Pedagógica ofereceu gratuitamente com mini cursos de inglês, espanhol, francês e alemão. Quem faz parte da rede sempre tem acesso a conteúdo de qualidade e muito conteúdo gratuito. Vocês estão preparados para o nosso terceiro dia de programação? Que bom! Pessoal, nós estaremos agora ao vivo, como eu disse na live de abertura, com o nosso querido Paulo Tati. Eu já estou aguardando aqui a solicitação do Paulo para que eu possa incluir ele na nossa live. Eu espero que você tenha garantido a sua inscrição no intervalo que tivemos. Mas se você ainda não se inscreveu, não se preocupe, no próximo intervalo você corre lá e se inscreve para que possa acessar todo o conteúdo que está sendo disponibilizado durante essa semana. Pessoal, hoje, além desse mini curso gratuito com o Paulo Tati de criação musical, nós também teremos matemática inclusiva. Isso mesmo, alfabetização matemática inclusiva com a professora Raquel Santana. Você não perde por participar. Todo mundo que faz parte da rede ganha. Ganha curso gratuito e pode ganhar também muitos prêmios, bolsas de estudo da rede pedagógica, livros e camisas iguais a essa aqui. Combinado? Para garantir o seu certificado, você precisa se inscrever no link que está na bio e preencher nome completo, e-mail, cadastrar uma senha de acesso para acessar os materiais. Fazer download das apostilas, dos artigos, das apresentações que os professores disponibilizam ao longo da segunda semana Rede Pedagógica. Apenas fazendo a inscrição no link que está na bio ou que você encontra no portal da rede em www.redepedagógica.com.br é que você garante o certificado, combinado? É muito bom participar aqui da live, mas para ter certificado, tem que se inscrever e acessar também o conteúdo da plataforma. Eu estou aguardando aqui a solicitação do Paulo Tati para entrar ao vivo com a gente. Deixa eu visualizar aqui se já chegou, para que a gente possa inserir ele nessa live conosco. Essa live agora vai ser uma live musical, isso mesmo, uma live musical com o Paulo Tati, onde ele vai dividir com a gente tudo que ele sabe. Gente, Paulo Tati é o maior compositor brasileiro de músicas infantis. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Ainda não consegui localizar o Paulo aqui na nossa transmissão, vou pedir a nossa produção para nos ajudar, ok? E enquanto isso, continua aqui com a gente. Lá nos feeds do sorteio do Instagram, eu já vi milhares de comentários. Se você ainda não está participando dos sorteios, no intervalo, você vai lá no feed e procura as fotos oficiais, ok? Para que você possa seguir as regras e participar. A segunda semana, a Rede Pedagógica está só começando. Nós vamos juntos até o próximo domingo, dia 24 de maio. E, gente, no domingo, nós teremos aqui uma grande participação na Rede Pedagógica. Já está confirmado. Agora ele já faz parte da rede aqui com a gente. No domingo, nós estaremos ao vivo com o apresentador, diretor, Marcelo Taz. É isso mesmo, Marcelo Taz na Rede Pedagógica no próximo domingo, 24 de maio. Você não pode deixar de participar dessa formação e garantir o seu certificado. Inscreva-se agora mesmo em www.redepedagógica.com.br Vamos lá. Vamos. Pronto. Já achei aqui, gente. Chegou. Ele já chegou. E já vai entrar aqui ao vivo para participar com a gente. Hoje nós vamos criar canções. Oi, Paulo! Oi, tudo bom? E aí, Erika, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bom? Tudo jóia, Paulo. Pessoal, nossa, essa rede. Aqui caiu na rede, você não sai mais, Paulo. E rede é uma coisa tão boa, né, Paulo? Em todos os sentidos, na verdade. É, porque é gostoso a gente sentir que pertence a uma comunidade, né? É gostoso, né? Todo mundo quer pertencer a alguma comunidade, não é verdade? É, sim. Paulo, eu sei que você está numa casa de campo, num lugar muito privilegiado, muito gostoso. Tem rede aí? Tem, tem. Ah, e está vendo? Rede é muito bom. Rede é bom para descansar. Rede é bom para compartilhar, para se divertir. Você estava na rede, Paulo? É sério isso? Hoje eu dei uma descansadinha na rede. Antes de fazer minha aula, eu dei uma concentradinha lá na rede. Na minha rede balança. Ai, que bacana! Isso mesmo. É muito bom, né? É muito divertido. Olha, e eu já falei aqui para o pessoal, né, que nós aqui da Rede Pedagógica, para nós é uma honra a sua participação. Afinal de contas, você é o maior compositor aí de músicas infantis do Brasil. Tem um trabalho maravilhoso nesse sentido, que canta, que encanta não só crianças, mas também os adultos. E olha, com muita particularidade, os professores. Porque o professor gosta de música boa, para trabalhar em sala de aula, e as músicas que você faz são maravilhosas para a gente utilizar aí com as crianças, em casa, com os pequenos. Sim, você sabe, Érica, que desde o nosso segundo disco, que foi feito em 1996, o Canções de Brincar, você sabe que quando a gente lançou aquele disco, os professores, alguns professores mais atentos começaram a enxergar a nossa música já em sala de aula, em 1996, hein? Então, eu me lembro de professores já enxergarem que aquelas músicas poderiam ser utilizadas para os alunos em sala de aula, mas isso só em 2010, 2011, que a gente foi realmente fazer o material educacional, pensando e sistematizando as nossas canções e transformando as nossas canções em atividades específicas dentro da sala de aula. E nesse curso do Criando Canções, eu quero muito fazer nas primeiras aulas introdutórias um apanhado geral, assim, da utilização das canções em sala de aula. Quero muito dar dicas de como usar essas músicas na sala de aula dos professores. Antes da gente mergulhar na Criando Canções, eu quero muito mostrar o vínculo estreito que há entre as nossas canções e a sala de aula. Excelente, Paulo. Olha, Paulo, lembra quando a gente participou aqui da primeira semana Rede Pedagógica que você falou que estava gostando de ser professor? Ah, eu estou gostando, viu? Então, e a gente está adorando também. E a gente está adorando ser, sabe o quê? Compositor. Eu estou adorando, Paulo, participar. Participei da primeira semana com você e já me matriculei no curso de criação musical, que como você disse, será um curso especialmente para professores. Então você, professor, que está com a gente aqui nessa live, não pode deixar de participar. Paulo, eu já avisei para todo mundo, antes de você chegar, que todas as 30 mil, mais de 30 mil, na verdade, porque já são mais de 30 mil, todas as mais de 30 mil pessoas que se inscreveram na segunda semana Rede Pedagógica também poderão se inscrever no seu curso e participar de duas semanas gratuitamente. E aí o pessoal já foi à loucura. Está todo mundo se matriculando. A sala já está cheia, Paulo. Opa, que beleza, que legal. Pô, fico contente, viu? Acho bem bacana. Eu quero explicar para eles que o curso, ele vai muito além do que duas semanas, mas essas duas semanas aí são uma oportunidade para que todo mundo possa participar, porque o curso completo, ele tem 10 semanas, não é isso? Sim, sim. Eu estou dividindo mais ou menos as primeiras cinco semanas, dar uma esquentada e mostrar muita atividade em sala de aula que pode ser feita, muita coisa para ser explorada. E depois, aos poucos, a gente vai mergulhando no fazer, porque quando a pessoa passa por uma experiência de fazer uma canção, é uma brincadeira, você fazer uma canção é uma brincadeira. Vamos treinar, vamos treinar, vamos soltar a mão, que nem faz no desenho, solta a mão, vai soltar a mão para escrever, para fazer as rimas, para fazer a brincadeira toda. E aí a gente vai mergulhar um pouco, porque depois que você passa pela experiência de fazer, que você vivencia isso, você fica com mais segurança de passar, de inventar coisas com os alunos, de ficar com mais segurança de falar sobre música, sabe? A música é uma coisa tão presente na nossa vida, mas eu vejo que muita gente se trava um pouco por achar que não entende de música, entendeu? Então fica meio travadinho ali, porque não sabe direito se está falando bobagem sobre música, sabe? Vamos tirar esses fantasmas para o professor se soltar mesmo na sala de aula e brincar com os seus alunos, sabe? Transformar a música num momento super gostoso de aprendizado, que você aprende brincando, essa que é a minha intenção. Excelente, Paulo. Nossa, Paulo, você já é educador infantil, nato, né? Quando você canta, você já participa da formação das crianças, que são aí seus fãs, fãs da palavra cantada, e agora com essa visão, né? Relacionando a música com a sala de aula, certamente os professores aqui vão adorar participar. Todos eles já utilizam muito as suas canções e outras canções infantis em sala de aula. Na primeira semana Rede Pedagógica, inclusive, a gente lançou um desafio e vários professores mandaram vídeos aqui para a gente publicar na rede, trabalhando com canções suas. E a gente podia lançar esse desafio de novo, né? A gente podia escolher uma canção de que você gosta, uma canção que você sugere, para que os professores possam mandar fotos e vídeos de propostas de atividades que eles têm para a sala de aula. O que você acha? Acho legal. Acho legal. Vamos ver. Você quer que eu lance agora uma canção? Ah, eu quero. Vamos lançar esse desafio? Eu vou pegar uma canção conhecida, muito conhecida da palavra cantada, que pode ser Pomar. A Pomar é uma canção, ela tem uma simplicidade muito grande, você pode pegar as crianças desde muito pequenininhas, ela tem uma simplicidade na letra, É aquela música que fala assim, ó. Tem um violão aqui pertinho. Então, o esquema, você já sabe qual que é, né? Se não sabe, tem que procurar aí a canção Pomar, da palavra cantada. É uma música que eu gosto muito, porque a letra dela, digamos, é uma homenagem ao Brasil, ao fato daqui, em se plantando, tudo dá, né? Porque o Brasil... É verdade. É, é um país das frutas, assim. Nenhum país no mundo tem tantas frutas quanto o Brasil. É uma loucura, porque você tinha aqui as frutas nativas, e aqui pegou todas as frutas que trouxeram de outros países, né? Então, ficou assim. O Brasil, eu vejo como um grande Pomar. Que delícia! A música cita algumas frutas do Brasil, mas, na verdade, você vai... É um negócio muito grande, né? Porque você tem vários climas, é um país muito grande. Você tem climas frios, climas temperados, climas quentes. Então, você tem todas as frutas. Isso é uma dádiva, é um presente divino. Porque não é assim, né? Quando você viaja pra fora, você vai comer uma banana, você fica com uma banana, assim, toda embrulhada, que você tem que comer com carinho. Nem é tudo... É, enfim, o que você paga muito aqui... Enfim... E ela tem uma simplicidade, assim, na letra, uma brincadeira de falar a fruta e a árvore, né? Então, você pode dar pras crianças, né? Não vou falar quais que eu dei atividade, não vou falar. Não vou dar dica de atividade. E você tem uma complexidade rítmica nela, porque ela é feita uma congada mineira. Então, é um ritmo... Esses ritmos brasileiros, que vêm de ritmos africanos, desde o começo lá, da ocupação do Brasil, né? Você tem uma complexidade. Não são ritmos assim. Um, 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 um... Tem... Sabe? São ritmos... Então, você pode também dar esse tipo de música, oferecer para os maiorzinhos, para as crianças que já têm oito, nove, dez anos, né? Para tocar isso, para brincar de conhecer esse ritmo, né? Que é o ritmo da congada mineira, que está por trás. Então, é uma música que ela pega desde os pequenininhos até os maiores, né? Para você... Dependendo do foco que você dá na música. Se você der o foco no que ela está dizendo, você está mexendo com os pequenininhos. Se você dá o foco porque ela... Como que você toca aquilo, você já é um desafio. Gera um desafio. Excelente! É, e a gente pode trabalhar a música e todos os conceitos que estão nela. Quando você falou, eu não pude evitar pensar, porque eu sou pedagoga, né? Sou professora também. E aí, quando você começou a falar, Paulo, foram vindo, assim, várias ideias. E eu tenho certeza que vai ser muito legal, porque esse curso a gente vai poder não apenas aprender com você, mas compartilhar, né? E aí vira uma grande rede, mais uma rede ali de pessoas compartilhando boas ideias para trabalhar as músicas no curso de criação musical. Os alunos, inclusive, vão poder interagir com você nesse curso. Porque são dez semanas de aula, mas nós teremos também as lives, não é isso? Sim, nós vamos ter uma live por semana. E eu espero responder todas as perguntas que mandarem, né? Porque quando a gente... Eu já gravei duas aulas para o curso, né? A primeira aula já está disponível hoje. A segunda aula eu estou... Eu ainda não mandei para vocês, estou mandando hoje mesmo. E essas aulas, a música é um negócio tão grande, tão poderoso, o que ela propõe como estudos, né? Você pode ver a música de tantas maneiras que fica a impressão que tem quando acaba a aula. Eu fico, puxa, eu não falei sobre isso, eu não falei sobre aquilo. Fica faltando coisas. Foi verdade. Eu espero que as pessoas mandem qualquer tipo de dúvida para ampliar nas respostas, ampliar um pouco mais o assunto, os assuntos que estão sendo tratados, né? Porque a própria BNCC, as Bases Nacionais de Currículo Comum, ela propõe vários pontos de vista sobre um material musical, né? Você pode ver o material musical do ponto de vista temático, que costura com outras questões. Você pode ver do ponto de vista histórico, se é uma música que tem raiz na rítmica brasileira. Você pode ver, no ponto de vista do corpo, da dança, do movimento, né? A música é muito associada ao corpo e à dança, né? Você pode ver a música com relação a uma encenação, né? Você pode ver como brincadeira, socialização das crianças. Pode ver como uma atividade de brincadeira, de roda, de tanta coisa, de gestos. Nossa, é muito amplo esse universo, né? Então, a gente fica com essa sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Que sempre dá para explorar mais alguma coisa, na verdade. Parece que é infinito. Acho que é isso. A música é infinita, Paulo. É. Às vezes, você pega a música, ela gera... Foi feito... Tem uma letra, digamos, mais poética. Então, você vai para referências poéticas, para imagens que você tem do mundo. Ela vai para... Se você quiser, você começa a filosofar aqui, né? Você começa... Por exemplo, quem vê a música Pomar, muitas vezes não vai pensar como eu, que eu pensei nisso, que o Brasil como um grande Pomar. E por que o Brasil é um grande Pomar? Você começa a elucubrar, às vezes, a partir de uma música, né? Ah, eu adorei, porque... Você falou de Brasil, aí dá para trabalhar regiões, culturas. Aí já é geografia, história. Aí são tantas as possibilidades. Estações do ano, né? Alimentação. Adorei. Adorei você ter escolhido essa música, inclusive. E você, professora e professora que está aqui na live com a gente, o desafio da segunda semana Rede Pedagógica já foi lançado. Você pode enviar fotos, vídeos, projetos, para que a gente possa publicar aqui, já com ideias aí, ó, sobre o trabalho com essa música Pomar, da palavra cantada, em sala de aula, ok? Mande o seu conteúdo para a gente. Pode mandar para o e-mail compartilhe, arroba, redepedagogica.com.br. Nós vamos compartilhar, Paulo, as melhores ideias aqui na rede. E lá no curso vai ser bem melhor que isso, né? Sim. Falhou um pouquinho. Você falou que lá... Que lá no curso vai ser bem melhor que isso, porque aí, na verdade, a gente vai estar estudando junto mesmo. Sim, sim, sim. Toda semana. Vai ser mais sistematizado, né? Eu até estou, nessas aulas, eu estou fazendo vínculos, mostrando o que nós estamos trabalhando e atendendo a quais solicitações da BNCC, entendeu? Agora, eu tenho que te falar o seguinte, a Palavra Cantada fez esse educacional dela em 2011. Então, a gente fez nove volumes para as crianças de 4 a 10 anos, né? E depois fizemos mais dois volumes para as crianças de 2 e 3 anos. Então, a gente vai de 2 a 10. E a gente pegou vários aspectos musicais. Então, a gente falou nos parâmetros da música, né? Tinha instrumento, descobrindo os instrumentos, entrevistando instrumentistas. A gente fez percussão corporal, percussão isso e aquilo. A gente explorou os temas transversais para essa música leva a isso. A gente explorou brincadeiras musicais, brincadeiras com objetos não instrumentos. Bom, eu te falo o seguinte, tudo o que a gente fez antes de existir BNCC e já está de acordo com a BNCC. Que legal! E tem uma coisa que você não encaixa na BNCC. Então, eu acho muito... Eu fico muito tranquilo para falar isso com os professores, porque eu gosto muito desse trabalho que foi feito com a Base Nacional de Currículo Comum, né? Eu gosto muito, porque foi uma coisa muito bem pensada, né? Ficaram anos preparando isso, né? Vários institutos, vários pedagogos, vários psicólogos, todo mundo trabalhando nisso. Então, quando saiu, realmente é uma coisa muito consistente para a educação do Brasil. E eu gosto muito de enxergar a palavra cantada plenamente aí dentro. Até música folclórica, a gente tem o disco folclórico, né? Porque a palavra cantada é mais conhecida como as suas composições originais, né? Mas nós temos dois discos que conversam com folclore. Um chama Cantigas e Roda. Acho que a palavra cantada foi uma das primeiras... primeiros trabalhos a retomar canções folclóricas depois de muitos anos que o Brasil estava esquecido. porque a gente retomou isso em 96. A gente fez esse Cantigas e Roda para relembrar o folclore nacional, aquelas músicas mais conhecidas de pesquisadores, né? Que o público já tinha... Se você fica anos sem tocar música folclórica, essa coisa se perde. As crianças nascem, crescem e viram adultas sem escutar uma música folclórica. Como aconteceu comigo. Eu comecei a estudar em 60 e poucos, na década de 60, em 62, sei lá, quando eu comecei a estudar. Em 65 eu tinha 10 anos. Portanto, eu sou de 55. Cara, eu passei toda a minha infância sem ouvir uma música folclórica. Eu estudei em São Paulo, em escolas públicas, sempre. Eu passei toda a minha infância sem ouvir uma música folclórica. Eu fui escutar música folclórica depois de adulto, estudando, pesquisando. Aí eu fui... Olha só. Olha que engraçado isso. O que é um regime militar, autoritário? O que ele pode fazer? pseudo-patriota que não põe nas escolas uma música folclórica. Quer dizer, não mostra a essência do seu país. Não é mostrada. Era só aquelas coisas que nem é bom falar. Mas olha só como pode acontecer um negócio desse. De repente, na cultura de um país. Some a base. Aí eu acho que a palavra cantada foi uma das primeiras iniciativas de retomar o folclore nacional que a gente fez em 96. Posso estar enganado, mas é por aí. E depois nós temos um outro disco muito associado com folclore, muito bonito, que é o Canções do Brasil, que é uma pesquisa que a gente viajou durante três anos indo e vindo de São Paulo, sem dinheiro, sem nada, só com o esforço do bolso. A gente foi selecionando e selecionamos uma música por estado brasileiro. Então... Uau! 27 músicas e selecionamos uma por estado para ter uma seleção da música que se faz no Brasil. Aí o Canções do Brasil é tanto música folclórica quanto música de raiz, que é diferente de folclore. E que eu expliquei nessa segunda aula que vocês vão ver. Qual é a diferença de folclore, que é uma coisa mais parada no tempo, tende a se cristalizar, e a música de raiz que não para nunca, que vai embora e que... mas que conversa com o folclore, com os ritmos primitivos do Brasil, né? Então, isso aí eu falei na segunda aula, são os dois momentos da palavra cantada que a gente conversou com a música tradicional, digamos assim. Nossa, Paulo, excelente, excelente, excelente. Olha, eu vou até aproveitar, Paulo, essa pausa aqui na sua fala para dizer para o pessoal que chegou depois aqui na live o que está acontecendo. Gente, nós estamos aqui com o Paulo Tati no terceiro dia de programação da segunda semana Rede Pedagógica. E ele está oferecendo aqui um mini curso gratuito de criação musical para todo mundo que se inscreveu na segunda semana Rede Pedagógica. É gratuito, gente. Não paga nada. Você vai receber um link lá na área do aluno no curso para que você possa se matricular também no curso do Paulo Tati de criação musical, ok? Já está liberada a primeira aula e a próxima aula será liberada em breve. Nós vamos estudar juntos durante duas semanas. Você não paga nada. Então, é claro que você não pode perder a oportunidade de ficar de fora. É um curso feito especialmente para professores, né? E o Paulo explicou aqui, gente, que todo esse curso ele está relacionado com a base nacional comum curricular com a BMCC. Então, você vai aprender ter ideias de como você pode trabalhar com as músicas que ele vai aprender e até com os próprios conceitos que ele vai trazer como esse, né? De música folclórica música raiz com seus alunos de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Então, não perca a oportunidade de participar. Paulo, eu estou adorando mas eu me sinto na obrigação de fazer um pedido. Posso fazer um pedido? Pode. Canta uma música para a gente, Paulo. Deixa eu ver. Eu estou com o violão aqui na mão. O que eu posso cantar para vocês agora? Eu já assisti a primeira aula, sabia? E não tem como... Eu já assisti a primeira aula do curso, né? Gratuito, que o pessoal vai poder se inscrever. E não tem como assistir sem ficar dançando. É isso mesmo? Está liberado? Olha, depende da... Pode. Aqui é tudo liberado. Pode falar o que quiser, fazer o que quiser. Eu vou tocar uma música. Você sabe que eu tenho uma brincadeira? Que eu ensino um dia sim, um dia não no Instagram da palavra cantada. Eu ensino alguma música da palavra cantada. Tocar no violão alguma música da palavra cantada, né? Então, hoje, eu ensinei a tocar uma música que eu gosto muito que chama Bolacha de Água e Sal. Adoro! Adoro! Adoro a bolacha ou a música? Os dois. Melhor bolacha não se acha. Essa música, Bolacha de Água e Sal, ela surgiu por causa disso mesmo, da bolacha, evidentemente, né? Porque a minha filha estava com problemas de barriguinha, né? E daí a gente falou, não, dá uma bolacha, porque bolacha de Água e Sal é aquela coisa básica, né? Para quem não quer comer nada, quem está mal, né? Então, eu comecei a pensar nessa coisa da bolacha de Água e Sal, como ela é um alimento que faz parte daquelas coisas básicas, né? De qualquer país, de qualquer cultura, né? E daí eu fiz uma uma associação entre a essência da bolacha de Água e Sal, que é farinha, fermento, água e sal, né? E eu quis valorizar as coisas essenciais, né? Então, eu fiz, tentei fazer uma música também trazendo esse valor da essência das coisas, né? Todo mundo cantando e dançando, hein? Todo mundo cantando e dançando. Aqui não tem distância, é isso mesmo. Gosto quando vou brincar na rua Gosto quando encontro o meu amigo Gosto quando a mãe do meu amigo me oferece uma bolacha de água e sal, né? Gosto de bolacha sem açúcar Gosto de bolacha sem recheio Gosto de bolacha sem perfume Gosto do que é normal Uma bolacha de água e sal É uma coisa natural É barata e não faz mal De qualquer marca É tudo igual É tudo igual Se um dia você for lá em casa Pra brincar comigo no quintal Vamos combinar um piquenique Pra comer muita bolacha Gosto de água e sal Sal Uau, adorei Recebo os aplausos De todo mundo Que tá assistindo essa live Aqui pelos meus aplausos Paulo, adorei E é tão legal, né? Que essa música Ela desperta memórias afetivas Acho que em todo mundo Sim Inclusive Eu não pude deixar de lembrar Olha só como que O poder que a música tem, né? Eu não pude deixar de lembrar Que quando eu era criança A minha mãe é professora Sabe, Paulo? Sempre foi professora Às vezes ela trabalhava Três turnos Tinha vários empregos Em escola E ela sempre carregava Na bolsa o quê? Uma bolacha Bolacha de água e sal Então eu tenho uma memória Muito grande da minha mãe E da bolsa dela Que sempre tinha um pacotinho Daquela bolacha de água e sal Enroladinha assim Porque professora Muito trabalho Muito correria E aí certamente Nos momentos que ela conseguia Fazer uma pausa O lanche E às vezes até o almoço Por causa do corre-corre mesmo Era a bolachinha de água e sal Eu amei Muito obrigada Por nos dar a oportunidade De te ouvir cantando E de despertar aí Tantas memórias O pessoal aqui nos comentários Curtiu bastante Ah, que legal Que bom Que fico contente Fico feliz E assim No curso Certamente Quando os professores Foram aprender Compartilhar Ideias Para trabalhar Sobre música Com a música Em sala de aula Inclusive de acordo Com a base nacional Comum curricular Como você está colocando Os professores vão ter experiências Que eles terão condição De reproduzir com os alunos Criando memórias E é tão importante isso Não é, Paulo? Pois é É isso que fica depois Na educação das crianças Fica muito assim A criança Ela presta atenção Do professor Quando ela vê Que o professor Está curtindo Aquilo que ele está falando Se ele está sendo automático Ela também Vai se desligar Da questão De tudo Ela vai fazer outra coisa Se ela não vê O brilho no olho Do professor Não vê que o professor Está ali Super empenhado Com aquilo que ele está dizendo O que ele está fazendo Principalmente O que ele está cantando A coisa que ele está propondo Então a criança também Vai fazer outra coisa Então Essa Essa questão de você E depois O que que fica Para a criança Daquela experiência A memória dela Fica uma afetividade Muito grande Por aquele professor Que foi tão Atencioso Tão afetivo Tão amoroso Para ensinar uma coisa Tão legal Que era Fazer uma brincadeira Com a mão Que batia assim Depois fazia assim Aí pegava Sabe Quando o professor Quando o professor está curtindo O que ele está fazendo É outra educação É uma coisa que Eu só acredito assim Na educação Assim Infantil Quando Existe um envolvimento E o professor Que no fazer Ele também está Se refazendo E está Se pesquisando Ele está Encontrando Novas formas Sabe Eu preparei minha aula Para dar para os professores Mas quando eu cheguei no fim Ela já estava Uma outra aula Porque eu fui Me envolvendo Com o que eu estava falando Entendeu Então eu preparei Quando eu cheguei no fim Era mais ou menos Aquilo que eu tinha pensado Mas eu não vou deixar Tudo bem É isso aí Não é? Eu não vou deixar De fazer Eu falar uma coisa Que está me vindo na hora Porque Isso mostra Que eu estou envolvido Com aquilo que eu estou falando Se está surgindo Novas ideias Na hora que a gente está falando É porque Você está envolvido Agora Se você estiver repetindo Um esquema Uma aula que você sempre dá Isso deixa Para os matemáticos Que tem que Resolver aquele teorema Da mesma forma Não interessa como Quando você está mais velho Você pode Aprender matemática Matemática profunda Com o professor mecânico Porque você É diferente Não precisa Desse envolvimento Amoroso Que você precisa ter Com uma criança De até 12 13 anos Você tem que estar muito Ali junto Depois vai se distanciando A vida vai ficando mais Cada um vai procurando Aquilo que se interessa Também Mas essa educação Básica Ela é muito importante E a música Ela tem que entrar Com a criança Muito pequena Tem que entrar Com a criança Muito pequena A criança com 3 anos Ela já tem que ter Um repertório Grande de música Porque só assim Que ela vai se musicalizar De fato Sabe Ela vai entrar Depois Se você deixar De se musicalizar Quando bem pequena De 2, 3 anos Se você Escutou pouca música Você pode ter um problema Depois de querer cantar E ser de fato Uma pessoa desafinada De fato Entendeu Porque não viu Quando eu era bem criança Então É importante E desde o primeiro dia Aqui da nossa programação Da segunda semana Rede Pedagógica Uma palavra que marcou Que eu acho que ela vai ficar Como a palavra-chave Aqui dessa semana Foi Imaginação Nós tivemos uma live Paulo Com o escritor Ilan Breman E ele nos falou Sobre as obras O Ilan Isso Ele nos falou Sobre as obras Os livros Ele já publicou Mais de 80 livros Infantis Ontem Nós estivemos aqui Com o professor Cristiano E olha só que legal Ele é da matemática E mesmo assim Ele mostrou Como que a matemática Ela pode ser diferente Em sala de aula Ela também pode ser divertida Com brincadeiras Jogos E ele também Ressaltou Essa importância É da imaginação Que não há Não é educação Se não tiver Imaginação Eu acho que tem tudo a ver Com o nosso curso De criação musical também Sim, sim Sim Até quero deixar claro Quando eu falo de matemática Eu estou falando De um teorema Que você já está lá Na escola de matemática Que você Não precisa que o professor Seja tão envolvente Porque você Está interessadíssimo Naquela matéria Estou falando isso Mas para criança A matemática Aritmética Ela tem que ser um negócio Super envolvente também Se não Não funciona E a questão Da imaginação Bom A imaginação Para quem está mexendo Com arte Principalmente Quem está fazendo música Quem está fazendo Alguma coisa De escrita Algum desenho Alguma coisa Ela é uma coisa Muito É a força motriz Das coisas Mas eu quero falar o seguinte Isso para criança É natural A gente que tem Problema de imaginação A criança Não tem esse problema Não é? A criança não tem Um monte de problemas Que a gente Tem Por exemplo Uma criança livre Ela dança Não precisa falar Não precisa mostrar um passo Para ela Ela dança Ela canta Ela cria melodias Espontaneamente Quando ela está aprendendo A falar Ela cria melodias Ela cria intuações A criança aprende Primeiro A fazer melodias E depois Ela vai aprender A falar Então ela já vem Com essa parte Da música Pronta E depois O que o professor Faz Aí o professor Tem que ser Um cara De circo Porque ele tem Um equilíbrio Ele tem um equilíbrio Que assim Adorei Que a criança Ela vem Com aquilo dela Ela vem Com a dança dela Ela vem Com os traços dela Com a pintura dela Com a maneira De se expressar dela E ele tem Que receber aquilo Como uma coisa Criativa E imaginativa E ele Precisa ensinar Alguma coisa também Então Dentro daquilo Ele também Quer ensinar Digamos A dança Do coco Para a criança Que é uma coisa Da cultura nossa Que ele mora Lá No Ceará E ele acha Super importante Que a criança Aprenda a dança Do coco Então ele tem Que preservar O que a criança Traz E ele tem Que dar Um conteúdo Para ela E tem que ver E tem que equilibrar Por isso que é de circo E tem que equilibrar Essas duas Vertentes Do conhecimento O que a pessoa Traz E já Consigo E o que ele Pode ensinar Com a música Muito assim também Você propor Propor Que os alunos Façam uma música E depois você Arredonda aquilo E aquilo Torna-se Uma coisa Mais Repetível Repetitível Porque a música Ela não pode ser Cada hora uma coisa A criança pode trazer Cada hora uma dança Cada hora uma coisa Mas vamos dançar juntos Aí você tem que fazer Combinações Você tem que aproveitar Aquilo Ensinar o outro aqui Pegar o de uma outra criança E digamos Fixar aquela Aí você cria Uma coreografia Coletiva Que você Traz você Você também Se refaz Com aquilo Que a criança Está trazendo E você dá Elementos também Então você vai Equilibrando Aquilo que você ensina Aquilo que você Aprende da criança Com a imaginação Da criança também Tem tudo Paulo Além de entender Super de música Porque você Realmente é assim Um espetáculo Para falar de música Eu estou vendo Que você Está afinadíssimo Com a base nacional Comum curricular E não pude deixar De perceber Quando você está falando Ali A criança Na singularidade O outro Gente A gente está falando Aqui dos eixos Da base É o eu O outro O nós Como você falou Para fazer uma coreografia A gente tem que preservar A espontaneidade Da criança Mas para fazer uma coreografia É a hora do combinado Vai todo mundo fazer junto Ou de forma articulada Isso é importante Porque isso é viver em sociedade Né Paulo Exatamente E olha Isso a gente aprende na escola Não pensa que vai trazer de casa Não Porque eu não sou muito Desses caras Isso aí traz de casa Não traz Traz o eu De casa Traz o eu Mas o nosso É difícil trazer de casa Tem que aprender na escola Com o outro Porque é na escola Que você vai encontrar o outro Mesmo que você tenha Irmãos Irmãos em casa Você está dividindo A criança está Dividindo na marra Mas na escola Ela vai dividir Para perceber As vantagens de dividir A escola é que educa Entendeu? Então eu sou muito assim Preocupado com a Que o professor Seja o responsável Pela educação Das crianças do país Quando você pensa assim Num país enorme Assim Um país Mas é um país qualquer Pode ser um país Aquele pomar gigante Aquele pomar gigante De frutinha Sabe? Que delícia De frutinha Você tem que É na escola Que a criança Vai ser educar Porque Não tem Eu não sou muito assim Ah, educação Traz de casa Não, cara O professor é que Garante Não só a educação Como o amor A afetividade Eu acredito muito Porque a minha experiência Toda de vida Foi ver Que Certo Todo mundo tem Aqueles professores Que marcam A vida Todos esses Que marcam A vida Da gente São pessoas amorosas Que acolheram você Na escola E te ensinaram Uma coisa Que você Passou a ter Aquilo Para sempre Então Claro Se a criança Tem uma família Ótima Estável Pô Perfeito Que sorte Que bom Como o país Você não pode Contar com essa sorte Você tem que Recolher Na escola E educar Do zero Respeito Com o outro Olhar para o outro Dar o tempo Parar de falar Cumprimentar o professor Gostar De aprender Tudo isso Você aprende na escola Adorei, Paulo Por isso que a escola É tão importante Viu só, gente Que super aula Que vocês estão tendo Aqui na rede pedagógica Com o Paulo Tati E lembrando Que ele está oferecendo Não Eu estou Meus olhos estão brilhando Todo mundo está vendo Paulo Mas Ó Quase duas mil pessoas No momento Estão vendo Meu olho aqui Está brilhando Porque eu adoro Falar disso Adoro falar de educação E olha O seu O que você está falando Aqui para a gente De fato Toca o coração Dos milhares De profissionais Dos milhões De pessoas Que participam aqui Da rede pedagógica Porque o professor Só tem uma grande Responsabilidade mesmo E nós aqui na rede Paulo Estamos empenhados Em trabalhar Todos os dias Pela valorização Do professor Que realmente Faz a diferença E aí Transforma O país O mundo O futuro Tudo E tudo que você diz Está perfeitamente Aí Encaixado Paulo Eu quero Convidar de novo O pessoal Muita gente vai chegando Depois na live Eu quero convidar Todo mundo Para se inscrever Na segunda semana Rede pedagógica Porque Se você se inscreve Na segunda semana Você também Terá a oportunidade De se inscrever Gratuitamente No curso do Paulo E ele já disponibilizou Todo mundo convidado Para participar Não tem pré-requisito Não é Paulo Não tem não Não tem Não tem limite de idade O outro requisito É querer fazer Pronto Não tem pré-requisito De idade Quem quiser colocar Quem quiser colocar os filhos Para participar As crianças Que já usam O computador Pode se inscrever Também no curso Não precisa ser formado Em nenhum curso Específico Está todo mundo Convidado Para participar Do curso De criação musical Do Paulo Tati Com duas semanas Gratuitas Para todo mundo Que faz parte Aqui Da rede E Erika Quando eu fiz Essas duas primeiras aulas Eu percebi Que não cabe tudo Na aula Então É E daí Eu estou dando Algumas referências Para as pessoas De brincadeiras Que a palavra cantada Já fez Eu estou dando Muita referência Para a pessoa Conhecer bem A música Que eu estou falando E para a pessoa Conhecer uma brincadeira Que ela pode fazer Em sala de aula Então ela vai E eu estou falando Do assunto Eu me lembro De alguma brincadeira Que a gente fez Aí eu dou Essa brincadeira A gente põe a referência E a pessoa O professor Ele pode ver Na própria Plataforma De vocês Ele pode ver Aquela brincadeira Depois de terminar Da aula Ele já vê Aquelas brincadeiras Todas Que foram referenciadas Na aula Entendeu? Ele pode ver Na plataforma Ou ele pode ver Ou pode ver Numa playlist Que eu vou fazer Especial No canal Da Palavra Cantada No YouTube Uau! O curso Paulo Tati Uma coisa assim Aí a pessoa Já vai E vai ter Todas as músicas Que eu estou Me referindo Às vezes a música Tem clipe De animação Às vezes é um clipe De show Às vezes é só A música Para escutar Então O professor Vai ganhar Um repertório De possibilidades De atividades Para ele fazer Em sala de aula Que ele vai Poder usar Bastante Depois Pode ser Até aquele Dia Que o cara Está meio Sem imaginação Fala Meu Deixa eu pegar Isso aqui E hoje Nossa E agora Que tem dias Que você está Meio assim Você está Meio travado Pode usar As referências Que você Vai te ajudar Ao professor Sim E tem muitos Professores Que estão gravando Aulas Nesse período De isolamento Eles estão gravando Aulas para os alunos E a música É o melhor elemento Que ele pode inserir Numa videoaula Principalmente Com crianças menores Porque vai chamar A atenção Da criança Então todo mundo Vai poder se inspirar Também Ao participar Desse curso Sim Eu tenho uma filha Eu tenho uma filha De 12 Que também está assim Com as aulas Recebe as aulas Gravadas E a professora De música É até Um momento Em que ela está Desenvolvendo Mais a parte musical Porque Engraçado isso Agora que eu pensei Nisso que você falou A música Parece que ela Ganha um espaço Até maior Nesse momento Porque tem mais Eu acho que é verdade mesmo Na escola da minha filha Eu estou sentindo isso Ela está Se desenvolvendo Tendo que estudar Bastante A coisa musical Toda Realmente É isso que está acontecendo E Paulo Olha Na segunda semana Rede pedagógica Nós trouxemos um tema Que é de fundamental importância Para a educação Nacional Das nossas crianças Para o mundo Que é a inclusão Nós estamos falando aqui De educação inclusiva Durante toda a nossa programação Trouxemos especialistas Mestres Doutores Para falar da importância Da inclusão De uma educação Verdadeiramente inclusiva A gente até chegou a conversar Que a educação Nem precisava de sobrenome A educação por si só Ela já deveria ser inclusiva Ela já deveria ser para todos Mas muitas das vezes Para garantir o acesso A permanência A gente precisa De políticas extras Para garantir a inclusão E a música Que é a coisa mais inclusiva Que é a música Não é, Paulo? Pois é Criança Não tem dificuldade com música Não importa Quais são as condições físicas Cognitivas A música Ela é Para todo mundo Ela agrada todo mundo E ela pode ajudar No processo educativo De todas as crianças Não é verdade? Sim, nossa A música Ela tem Ela tem Ela pega Nas pessoas De outra maneira Ela não vai Pelo racional A música Você sente No seu corpo Você Ela Ela entra Em você Às vezes Você está Cantarolando Uma música E você nem Prestou muita atenção Na letra Eu sou assim Por exemplo Eu vejo que tem pessoas Que pegam muito a letra Já comentam Para mim A letra é a última coisa A música entra para mim Sabe como? É verdade A letra A música entra para mim Pelo ritmo E o contrabaixo Para mim Não sei A primeira coisa que eu noto Nas músicas É o ritmo E o baixo Aí eu vou pegando O instrumental O arranjo instrumental Depois eu percebo Que existe uma melodia Evidentemente E o que ela está falando Para mim É a última coisa Na hierarquia De apreciação Da música Afinal O que ela está falando? Aí às vezes Eu tenho grata surpresa De estar falando Uma coisa incrível Fico super emocionado E eu falo Nossa, como é que eu não Prestei atenção primeiro nisso? É engraçado a música Como ela pega Por exemplo Eu sempre gostei de Beatles E música estrangeira Em geral Sempre gostei muito Sem entender Fiquei anos Sem entender O que estava sendo dito Só depois Com 20 anos É que eu fui prestar Ver o que essas letras Dos Beatles falam E tal É engraçado Por isso que a música Realmente Ela pega assim Todo mundo Quem quiser ver Uma cena linda Que eu vi No Instagram Do Caetano Veloso Agora É uma coisa bem recente Está lá no Instagram Tem um menininho Chamado Otto E ele tem síndrome de Down E ele canta Uma música do Caetano Com uma tal interpretação Uma música difícil do Caetano Aquela que fala assim A tristeza é senhora Desde que o samba Desde que o samba é samba É assim A lágrima clara sobre a pele escura A brisana que traz lá fora Eu estou esquecendo a letra Por causa disso que eu acabei de ouvir Mas não tem problema Como a gente disse A letra é o de menos Que a gente quer ouvir E esse menininho Menininho Otto Eu conheço ele Porque ele é do Rio E lá nos shows A palavra cantada do Rio Ele é um frequentador Entendeu Ele deve ter um Ele canta essa música Mas uma interpretação Maravilhosa Sem errar Nenhuma vírgula E ele canta essa música Difícil do Caetano Aí você fala Pô, a música Realmente É um negócio Mágico Sabe? Um negócio impressionante Muito E eu nem A gente vai conferir Essa postagem lá Depois eu vou colocar o link Também pro pessoal No curso Pra quem tiver dificuldade De encontrar Pra ir lá assistir também Pra ver aí Essa publicação Que você referenciou Algumas pessoas Aqui nos comentários Já viram E disseram que Tá bem legal mesmo Paulo Mas Você acredita Que a nossa live Vai terminar Poxa Eu nem acredito Porque na verdade A gente podia ficar Muito mais aqui Mas quando a gente Completa uma hora De transmissão E a gente tá controlando Aqui o tempo Pra isso não acontecer O Instagram desconecta A gente automaticamente E eu não queria Que ele nos desconectasse Sem que a gente Pudesse se despedir Sem que a gente Pudesse agradecer Pela sua participação Aqui Na segunda semana Na rede pedagógica Na rede pedagógica Como um todo É uma honra Tê-lo Como parte da rede Fazendo parte Aqui da equipe Oferecendo conteúdo Gratuito Pros professores E uma live Encantadora Como foi essa aqui Que vai ficar gravada Pra quem quiser assistir E reviver Esse momento De novo Obrigado Eu quero que você Quero que você Reforce o convite Pro pessoal Vim pro curso De criação musical Também Ah vamos Olha gente É isso A primeira aula Já tá disponível É uma aula Que fala sobre Música Corpo Dança Sem movimento E já joga uma semente Essa aula Já joga uma semente No pomar Pra uma criação Que nós vamos fazer Lá pras aulas Pras últimas aulas Vocês vão ver Lá na aula E a segunda aula Eu fiz sobre O folclore A música De raiz Então É isso Eu tô É uma aula Que eu faço Bem à vontade Assim Seleciono Algumas coisas Que eu acho Essencial E daí eu vou Me lembrar Pra cantada E vou dando Essas referências Então eu espero Que vocês Curtam bastante E vão mandando As questões E a gente vai Se afinando Porque eu acho Que a intenção Aqui É ajudar o professor Ele Ajudar o professor Na sua missão De dar aula De envolver as crianças Nós vamos todos Vamos agora Paula Assistir a aula Vai todo mundo Que tá na segunda semana Rede Pedagógica Agora Assistir essa aula Nós vamos juntos Assim que essa live terminar Entra na plataforma RPAD Em que você se inscreveu Clica no link Que todo mundo Vai assistir Junto ao vivo Essa aula Como disse o Paulo É a semente E se a semente For de maçã Macieira Vamos cantar? Vamos fechar a canta? Estou esperando todo mundo Gente, eu e o Paulo Estamos todos esperando vocês Lá na plataforma RPAD O link Pra entrar nesse curso E participar dele Por duas semanas Gratuitamente Já está disponível Paulo Obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço Viu, Erika Manda um beijão Para o Divaldo também E a gente vai se falando E vamos Conduzindo esse curso Da melhor maneira possível E da maneira mais útil Possível Para os professores Tá bom? Excelente Curso para professores Sobre canções Educação musical Ideias e práticas Escolares Você só encontra aqui Na Rede Pedagógica Com o Paulo Tati Muito obrigada Pela participação De todos vocês Já já A gente volta Depois da aula do Paulo A gente volta Com a nossa programação Valeu Daqui a 20 minutos A gente volta Com a nossa programação Todo mundo lá na aula Estou esperando vocês Tchau gente Obrigado Tchau Erika Tchau Tchau